É isso mesmo, Haroldo, a Polícia Rodoviária Federal e mais um trabalho realizado na BR-364, mais precisamente no quilômetro 759, em Porto Velho, apreendeu cerca de 88 quilos de cloridrato de cocaína. Ou seja, os policiais estavam realizando uma abordagem de rotina e em dado momento avistaram um caminhão em atitude suspeita. Na abordagem, foi encontrado essa grande quantidade em drogas em meio a uma carga de ração. Foi aproximadamente 34,5 quilos de cloridrato de cocaína e mais 53,5 quilos de pasta base. A droga era toda transportada em meio a essas rações e, mediante isso, a polícia deu voz de prisão ao condutor. Sendo assim, ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal, que fica na capital porto-velhense e, depois disso, foi lavrado a ocorrência, dando flagrante a esse suspeito desse carregamento. É importante ressaltar ainda que o prejuízo ao crime organizado foi em cerca de 13 milhões de reais. A polícia continua fazendo essas buscas e até mesmo investigação para saber a origem dessa droga, qual era o destino que ela tinha, se esse percurso já era feito outras vezes ou se essa foi a primeira vez. Tudo isso agora fica a cargo da Polícia Federal do Estado de Rondônia. As imagens são de Lucas Figueiredo e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. A polícia Federal de Rondônia